O primeiro grande jogo de Bruno Lá está cada vez mais próximo. Mas qual vai ser a estratégia do jovem treinador para ultrapassar o Porto nas meias finais da Taça da Liga? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Encarnada. Antes de mais, tenho de agradecer a todos pelo vosso apoio. Já ultrapassámos a barreira dos 3.600 subscritores. Muito obrigado a cada um de vocês. Estou a fazer do meu 2019 um ano extraordinário. Mas eu sei que não vamos ficar por aqui. Com a vossa ajuda, sei que somos capazes de ultrapassar qualquer meta. Portanto, se gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal. Gosta, comenta e partilha com os teus amigos, de forma que este espaço chegue a mais bifiquistas. Neste vídeo, vou tentar encontrar o atídoto para conseguir ultrapassar, nesta terça-feira, o Porto na meia-final da Taça da Liga. Esta é uma partida de responsabilidade máxima para Brunelage. No primeiro clássico do jovem técnico, disputa-se a presença na final de uma competição. E apesar desta prova ser vista como uma competição menor, uma conquista aqui pode catapultar a equipa para uma segunda volta de grande qualidade. A Final Four que se disputa em Braga é um momento que ganha assim uma importância estratégica fulcral. E naquele que se espera ser um jogo muito dividido e de alta rotação, o primeiro ponto que o Benfica necessita de se focar passa pela implementação de uma pressão alta que condiciona desde logo a construção do jogo do adversário. Nesse prisma, o controle do meio-campo vai ser decisivo e será uma vantagem determinante para conseguir uma vitória. Além disso, os encarnais devem aproveitar o setor defensivo dos dragões, ser muito agressivo cometendo várias faltas ao longo do encontro. A aposta em jogadores velozes e fantasistas no ataque seria uma boa arma para conseguir criar a moça. Condicionar os defesas do Porto com cartões amarelos cheio na partida pode vir a ser determinante ao longo deste eletrizante clássico. É que numa partida sempre quente, um jogador com amarelo precisa ter um cuidado extra nas suas abordagens em campo. De forma a aproveitar essa limitação, o conjunto liderado por Bruno Lages precisa de ser rápido na transição entre a defesa e o ataque. Num jogo tradicionalmente fechado, encontrar espaço é chave para o sucesso neste tipo de partidas. Jogadas de contra-ataque ou recuperações de bola em zonas altas no terreno podem apanhar o adversário descompensado. Acredito totalmente que está na capacidade de aproveitar ao máximo estes lances a passagem para a final da Taça da Liga. Desde a derrota que bem fica no campeonato a 7 de outubro, o Porto ainda não perdeu mais nenhum jogo. Não tenhamos dúvidas. Os dragões são um adversário complicado de bater. Dessa forma, é nuclear conseguir anular os pontos fortes desta equipa desde o apito inicial. Naturalmente, o trabalho defensivo deve ser coeso e concentrado, não permitindo oportunidades ao adversário. O quartet defensivo das águias precisa de uma exibição perto da perfeição, tentando varrer qualquer chance do ataque portista. O Porto tem tido alguns jogadores importantes com limitações físicas, como é o caso de Filipe e Danilo Pereira, jogadores nucleares nos xadrez de Sérgio Conceição. Ainda não é certo que os dois atletas sejam recuperados para a manhã final, mas a sua ausência pode ser benéfica para as águias encontrarem algum espaço que a equipa azul e branca normalmente não dá. Outros jogadores também já mostraram alguma fadiga, como é o caso do influente Brahim, situação que também pode complicar a estratégia do Porto para este encontro. Agora vou apontar o 11, que considero ser o mais adequado para pôr em prática estas ideias. Pessoalmente, defendo que Sevillard deve manter a titularidade em jogos da taça, independente do adversário. Isso vai ser determinante na sua evolução na beleza. O quartet defensivo deve manter os habituais titulares, André Almeida, Jardel, Ruben Dias e Grimaldo. A grande dúvida passa pelo meio-campo, onde o regresso de Feij ainda é uma incógnita. Mas na indisponibilidade do Sérvio jogasse, a mais deve ser o seu natural substituto. O grego deve ser acompanhado por Gabriel, que está num grande momento de forma. A extremos, e para potenciar a velocidade e a reverência, Savio Zivkovic devem ser os donos das aulas encarnadas. E, por último, a dupla João Félix e Seferovic, que tão bons resultados têm andado desde que Bruno Laspecou na equipa. Após 4 vitórias em 4 jogos, o novo treinador encarnado enfrenta agora o seu mais difícil teste. A aproveitar os pontos fortes da sua equipa e tentar desequilibrar ao máximo o adversário, vou aproximar o Benfica do sucesso. Nesta terça, decide-se o futuro da Taça da Liga, aquele que bem pode ser o primeiro troféu conquistado nesta época. Mas alguém quer saber o que tu pensas sobre este encontro? Quem achas que é favorito deste clássico? Qual achas que vai ser o resultado final? Acreditas que o Benfica vai conquistar a Taça da Liga? Adirava saber qual é a tua opinião, portanto, não te esqueça de deixar na caixa de comentários. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram uns 5 Minutos ao Benfica. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueça de deixar o teu gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar a enviar notificações, portanto, não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 Minutos ao Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da Equipe Encarnada. Portanto, se quer estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas.